Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com o golaço de Messi, PSG empata com o Lens e conquista o título do campeonato francês. O Paris Saint-Germain empatou em 1x1 com o Lens neste sábado, e se tornou campeão do campeonato francês com quatro rodadas de antecedência. O PSG pressionou e abriu o placar com o golaço de Messi, mas sofreu o empate no fim de jogo. Apesar do título, a equipe foi vaiada após o apito final. Veja a tabela do campeonato francês campeão. O Paris Saint-Germain precisava apenas de um empate para confirmar o título do campeonato francês. Com o empate, a equipe se tornou campeã com quatro rodadas de antecedência. Pressão do PSG. Como esperado, o Paris Saint-Germain ditou o ritmo da partida. A equipe criou grandes chances, principalmente pelo lado direito. O gol do PSG só não saiu na primeira etapa pela boa atuação da zaga adversária, que dificultou o jogo de Messi, Neymar e Mbappé. Messi decide. Com a expulsão de Dança, o zagueiro do Lens, o Paris Saint-Germain encontrou mais espaços e a pressão só aumentou. A marcação não sustentou e Messi marcou um golaço. Aos 23 minutos do segundo tempo, Mbappé tocou para Neymar no meio, que achou Messi sozinho. O craque argentino dominou e acertou um chute forte cruzado para abrir o placar. Tudo igual? Com um homem a menos em campo, o técnico do Lens, Frank Heise, promoveu mudanças na equipe e deram resultado. Aos 43 minutos, Deiver Machado recebeu na esquerda e cruzou na área. A bola passou por todo o campo e achou Corente e Jean embaixo da trave para igualar o placar.